Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra mim apaixonar Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração, é o amor, é o amor Olha, eu tomei os presentes, mas eu vou aqui, preciso te falar Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra mim apaixonar Olha, eu te peço perdão